Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Estou aqui, Monique Alves está conosco? Estou aqui, ouvindo essa música linda que fazia muitos anos que eu não ouvia. Monique está chorosa hoje, vamos ouvir um pouquinho mais do tema de Shemui. Sobe o som, DJ. Vamos começar esse programa só dizendo que Shemui 3 chegou para o Playstation 4 e PC e já pode acabar o programa. Tchau, gente, vou lá jogar, falou! Até mais! E aí, Monique, tudo bem? Tudo bem, e você, Pedro? Tudo bom? Está correndo aí bastante com a T1? Nossa, muito! Acabei de sair de uma live, agora já estou aqui para gravar a rádio com vocês. Estou aqui abrindo o meu Facebook para ficar no chat com a galera. Muito bom! A gente vai ter uma entrevista mais tarde com o Marcos Garrett, que está lançando um jogo brasileiro com alcance, uma desenvolvedora que tem um braço lá em Portugal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, a Monique está trazendo os principais lançamentos. O quê? Para a gente ligar depois. Eu vou te falar, calma. Produção está com... Na verdade, assim, é verdade, está chegando perto das seis e meia. Vamos fazer... A gente vai falar as notícias primeiro, depois a gente liga, tá? Produção. Mas aí vai colocando o cara em stand-by, a gente vai conversando. Enfim, lançamento do Shemui 3 hoje. A Monique está trabalhando pra caramba e a gente vai falar sobre todos esses assuntos e vocês vão ouvir mais um pouquinho da música. Vamos lá. Fala aí, Monique. Você estava doida pra esse jogo sair logo, né? Não, eu fui uma das backers, né? Lá em 2015, quando o Yu Suzuki subiu no palco, na conferência da Playstation, na E3. Eu, na hora que acabou, que ele terminou de falar que abriu o Kickstarter, eu já fui lá dar o meu apoio já, porque eu sou muito apaixonada por Shemui. É um dos jogos da minha vida. O Dreamcast é o meu videogame favorito até hoje. Injustiçado, ícone injustiçado. E você está satisfeita como foi feita a campanha, o lançamento? Como é que são as suas impressões aí dessa... Apesar de você ainda não ter jogado. Então, Pedro, eu acho assim, cara... Eu acho que as pessoas estão cobrando também do Shemui um jogo assim de... Nossa! A gente tem que sempre lembrar que, assim, o Shemui foi financiado por fãs, né? Tem... A Deep Silver está distribuindo o jogo, mas ele foi feito por fãs, né? Ele foi financiado por fãs. O Yu Suzuki, ele meio que quebrou, né? O Dreamcast, ele quebrou a SEGA na época. Porque ele era muito ambicioso com o Shemui. Agora ele viu que não, não dá. Dá, tem que ser mais pé no chão. Eu acho que teve muito tropeço nessa campanha de marketing do Shemui. Foi um tiro no pé, aquela história dele ser exclusivo para a Epic, né? O de PC. Porque isso aconteceu no ano passado. Na E3 ano passado... Não, na E3 desse ano, eles anunciaram que... Não, foi na E3 ano passado, desculpa. Que eles iam fazer a versão de PC ser exclusiva da Epic Games Store. E isso não é nada bom, né? Pro jogo. O pessoal ficou muito bravo. Teve gente que fez reembolso e tudo. Eu peguei pra PlayStation 4. E muita gente... Eu vi falando... Ah, nossa, mas o gráfico tá muito feio. Não, o gráfico tá mantendo o mesmo padrão gráfico do Shemui 1 e do Shemui 2. Que pra hoje é um gráfico datado. Ok. Mas que pra época... Era fantástico. E também tem uma coisa, questão de característica também, né, Monique? O pessoal tá mal acostumado também, né? Exato. Não, hoje... Se um jogo não é em 60 FPS, se cai frame, não sei o quê. Meu Deus do céu, né? Galera já cai matando. Aí fica realmente difícil de conversar sobre isso. Mas você tá, enfim... Apesar dos tropeços, você tá ansiosa e esperando o melhor do jogo, de fato? Eu tô. Assim, eu sei que não vai ser o melhor jogo do mundo. Eu tenho consciência de que, por ele ser um jogo financiado, que o Yu Suzuki, ele realmente não sabe. Eu acho que ele não tem muita noção de organização, assim, de... Ele é um mestre, né? Pelo amor de Deus, eu não tô falando mal do Yu Suzuki. Mas a impressão que eu tenho é que ele não sabe lidar com dinheiro. Sabe aquela pessoa que recebe um milhão e gasta dez milhões pra fazer um jogo? Então, é o Yu Suzuki. Pois é. Mas acho que, assim, vivendo e aprendendo, né? O cara é um dos crowdfundings, acho que um dos mais bem-sucedidos da história dos games. Quanto foi acumulado, Monique? Se eu não me engano, foram três milhões de dólares no total. Mas em 24 horas, ele atingiu mais de um milhão. Então, nossa, gente, é sucesso, né? Pelo amor de Deus. Assustador, na real. Bastante, imagina. E, né, eu faço parte disso. Eu peguei o apoio de 29 dólares, né? E eu, assim, eu tava dando todo o meu apoio. Eu tava, tipo assim, que é o mundo eu te dou, sabe? Pro Yu Suzuki. Eu queria até ter pego apoios maiores, assim. Mas, infelizmente, não deu, né? Ah, ó. Tô vendo aqui, ó. Eu abri aqui. Nossa, é seis milhões e trezentos mil. É, exato. Eles tinham pedido dois milhões, bateu em 24 horas, dois milhões. Uhum. E ele bateu seis milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e cinco dólares. Fantástico. Mas é aquela coisa, né? Os projetos de crowdfunding, a gente já tem falado aqui nos programas e tem sido um assunto da mídia. A gente teve aquele fracasso que foi o Might Number Nine, né? Sim. E muita gente ficou receosa, assim, com os outros crowdfundings, mas a gente teve aquele... Aquele jogo que tem... que foi feito pelo cara do Castlevania. É, o Bloodstained, né? Nossa, o Bloodstained ficou lindo. Ficou lindo, foi um ótimo projeto. Tem outros também que estão dando certo. Tem outros que foram ambiciosos demais, que é o caso do Star Citizen. Mas eu acho que há um filão aí que vai ser explorado e que é muito interessante. O Eliton Franklin Marquesan, que encontrou o Hidetaka Miyazaki, né? Sim. Ele falou, Xemui, três hype aqui. Ai, eu tô muito no hype, já recebi meu código. Hoje eu já tava de manhã, assim, ficando dando F5 no meu e-mail, assim, não vi a hora de chegar meu código. Mas eu vou deixar pra jogar, na verdade eu não vou poder jogar agora porque eu tô com visita em casa. Então imagina o meu desespero, né? Mas muito bacana e, de fato, aí um projeto interessantíssimo. Depois eu quero saber tuas impressões do jogo, Monique. Vamos continuar essa conversa. Não, com certeza eu vou trazer as minhas impressões. E só lembrando, o jogo, ele foi anunciado em 2015. Ele tava planejado pra dezembro de 2017. E ele só tá saindo agora, em novembro de 2017. Quase dois anos depois do planejado. Então, assim, eu vi muita gente criticando. Eu tô um pouco, né? Um pouco receosa. Mas eu tô mantendo a minha expectativa tão baixa. Porque o pessoal tava, não, eu devia ter cancelado ali esse trailer horroroso, não sei o quê. Eu gostei de tudo que eu vi. Eu só quero ver o final dessa saga. Que era uma saga que era pra ter tido quatro capítulos, na verdade. E ela, né? Vai, acabou chegando em três só. Tem uma versão, tem um Xemui que saiu pro Xbox. E acho que ele nem faz parte, né? Da cronologia. Tipo, foi desconsiderado, digamos assim. Então, vamos ver o que que sai desse Xemui 3 aí, que eu tô muito ansiosa. Uhum. Também tô ansioso. Tô curioso, na verdade. Porque é um clássico. E muito bacana votar nessa forma de crowdfunding. Que, de uma certa forma, é interagir diretamente com a comunidade que formou esse jogo. Então, tô interessado aí pra saber como vai ser a repercussão desse jogo nessa semana e nas próximas semanas. Produção, faz aquela vírgula que todo mundo gosta. Vamos lá? Monique, eu vou pular um assunto e eu quero entrar em outro. Eu quero que você comente sobre o novo visual do Sonic. Ai, gente, olha, graças a Deus. Sabe, preces foram atendidas, assim? Meu Deus. Eu achava que era uma causa perdida. Vocês lembram daquele Sonic que parecia vendedor de algodão doce de praia, né? Parecia o Sonic da carreta furacão. E o tênis dele era todo bizarro. Fã do Sonic tá curtindo aqui as análises. Sim, não, era horrível. E aí, eles ouviram os fãs falar, não, a gente vai mexer no visual e tudo mais. Graças a Deus, mexeram no visual do Sonic, do filme. E agora, ele tá muito mais bonitinho. Inclusive, eles contaram com o designer do Sonic Mania. Então, né, graças a Deus, o Sonic não está mais parecendo um bicho esquisito. E agora, ele vai, já saiu um novo trailer, o trailer oficial, né, do filme do Sonic. Eu amei o trailer, meu hype tá lá em cima. Eu sei que talvez não seja um filme lá dos melhores, que, né, nunca é, né? Filme de videogame é sempre uma porcaria, né, gente? Menos Detetive Pikachu, que é lindo, hein? É fofinha, é fofinha, é fofinha. Não mexe no meu Detetive Pikachu, hein? E, cara, eu gosto muito do ator também, do James Marsden, que vai fazer parceria com o Sonic. E, cara, tem Jim Carrey, né? Então, acho assim, pelo menos divertido ele vai ser. Pode não ter a melhor história do mundo. Mas eu acho que ele vai ser bem divertido e vai estrear no dia 13 de fevereiro do ano que vem. E eu tô mega ansiosa. Você gostou do visual? Eu adorei. Tava previsto pra esse ano. Tem até uma coisa curiosa dessa história do Sonic. Porque um jornalista do UOL veio me procurar, perguntando se eles não tinham feito isso de forma proposital. E circulou uma notícia que a Nintendo entusiasta tá desmentindo agora. Saiu agora pouquinha a nota deles. Que o redesign do Sonic tinha especulado que custou 35 milhões pra refazer toda a animação. Aí saiu uma correção agora. Parece que foram só 5 milhões. Mas foi caro. Só isso? Só, né? Só isso. Quase nada. Aí o jornalista do UOL até veio me perguntar, mas os caras não fizeram isso de propósito? Eu falei, cara, se foi de propósito, saiu caro. Bem caro, né? Saiu bem caro. É, os caras tão acreditando que vai vender pra caramba no cinema aí. Mas eu acho que não foi de propósito. Acho que realmente os caras acharam que um redesign do Sonic ia ser bem aceito. E a internet veio abaixo no pior sentido, né, Monique? Não, mas ele tava horrível mesmo. Vamos confessar, era muito esquisito. Eu não sei qual foi a direção de arte que teve. Mas eles ignoraram a SEG e falaram, ah, vamos fazer um filme galhofa mesmo. Não, mas você ficou sabendo que o diretor, parece que foi o diretor do Generations, uma coisa assim. Não, não, foi o Yuji Naka. Ele falou que não... Sim, ele não gostou, entortou o bico. Que ele não gostou, que ele preferiu o visual antigo. Ele falou, não, eu gostaria muito de ver o visual antigo no filme. Gente, por quê, amigo? Por que você faz a gente sofrer? Por que maltratas a gente? Uhum. Meu Deus, não. É, ele meio que direcionou a coisa, né? Que bom que teve essa mudança de rota. Vamos torcer aí pro melhor. Tomara que o filme seja divertido. O fundamental é que ele seja, de fato, divertido. Tem aqui a notícia do Witcher. Quer falar um pouquinho, Monique? Então, é o Witcher 3, né? Que foi o sucesso aí, foi gote e tudo. E agora, também saiu recentemente pro Switch. E o que a gente vai ter também agora é a série da Netflix, né? Do The Witcher com o Harry Cavell, que é o super-homem. E a série nem estreou, tá? A série nem estreou ainda. E eles já confirmaram mais uma temporada. O que você acha disso? Estão confiando, hein? Estão confiando demais no taco deles, né? É, e no taco do Harry Cavell também, sem maldades. Porque a gente não pode falar essas coisas nesse horário, né? Mas, né? Estão confiando. E ela vai estar disponível no catálogo do Netflix, dia 20 de dezembro. Então, assim, cara, ceia de Natal não vai ter na minha casa. Minha casa vai servir a Geralt de Rivia no dia do Natal. Desculpa. Exatamente. Vai todo mundo ver. Seriadinho de videogame. Tomara que faça sucesso. O Castlevania, pelo que eu sei, teve uma recepção muito boa na Netflix. Sim. E, assim, é tanto que teve, né? Segunda temporada também. Apesar de ser cartoon, né? E tudo, ser animação. E, assim, eu tô gostando muito de tudo que eu ouvi do The Witcher até agora. Saiu um trailer recente. Muito bom. Nossa, o Harry Cavell tá bem incorporado, assim, no Geraldão. Gostei demais. Tem que aproveitar também esse hype de que saiu, né? Agora pro Switch também. Mesmo com o Downgrade, cara. O importante é sair. O importante é as pessoas jogarem, sabe? E é um... Pô, ele foi gote, né? The Witcher foi gote, né? Foi gote de 2015. É isso aí. Jogaço, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Ellington Franklin Marquezã mandou aqui. Tô esperando dar um tempo pra jogar o Shemui 3 também. Foi revolucionário na época. O Dreamcast, né? Mandou um coraçãozinho aqui pra gente. Renato De Giovanni, que é o nosso padrinho, tá nos acompanhando aqui na live também. Teremos o Marcos Garrett daqui a alguns minutos. Monique, você tá com o horário apertado? Como é que tá aí? Não, eu tô de boa, tô de boa. Posso ficar pelo menos no comecinho da entrevista, que eu gosto muito do Marcos. Tá bom, então. Vamos conversar com o Marcos Garrett. Tá entrando com a gente na linha? Produção? Então pode... Faz um... Uma virgulinha e chama o cabra, que eu vou ler mais uma... Ah, não te passei? Peraí. Vão tocando aqui as coisas e... Eu vou mandar aqui o número... Peraí um pouco. Tá no roteiro, produção. Não tá, não? Deixa eu ver. Não, não tá. Eu bobei. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo, meu. Quem sabe faz ao vivo. Então, o que eu estou fazendo? Estou mandando, neste momento, pra produção, no WhatsApp da produção. Produção, me perdoe, produção. Eu deixei você numa enrascada hoje. Mas estou mandando pra você um printzão aqui do número do nosso convidado, que você está ligando, neste momento, pra alegria da nação. Enquanto isso, eu vou ler uma notícia aqui, pra gente não ficar perdido. Porque também tá rolando... Ah, esqueci até de te perguntar, Monique. O que você tá achando dos indicados do The Game Awards? Melhor jogo? Tá tocando pro Resident Evil, né? Saiu, né? Saiu a notícia. Gente, tô muito feliz, porque o Resident Evil 2 Remake, ele foi um dos indicados. Eu tô... Nossa, tô muito orgulhosa. É o que eu sempre tava falando pra galera. Eu critiquei algumas coisas na parte de narrativa do Resident Evil 2 Remake. Mas é um ótimo jogo. Não, não é só um ótimo jogo. A parte técnica dele é impecável. Não tem o que falar. Ele é desafiador. Ele chega a ser até mais difícil do que o original, né? Sim, não, ele é muito bom, né? Eu fiquei muito feliz com essa notícia de que ele foi indicado. Já votei nele, né? Já deixei meu voto lá pra ele. Meu voto é todo seu, inclusive. Eu imaginei. Eu acho que eu merecia, cara. Nem que fosse pelo conjunto da obra de 2019, por causa do Devil May Cry. Mas olha, eu gostei de todos. Eu vou votar, meu voto é previsível, eu vou acabar votando o Death Stranding, que eu ainda não joguei. Então como é que você tava a votar no Death Stranding? Minha cópia tá chegando. Em minha defesa, minha cópia tá chegando. Então, vou jogar em breve. Vou ser provavelmente o último reviewer, mas bora lá. Vamos falar. O Sekiro também é um concorrente forte. Muito, muito. O Sekiro, ele é muito bom, né? O Control, o pessoal falou muito bem. O que eu achei mais fraco mesmo, não foi nem o Super Smash Bros. Ultimate, é outro concorrente bom. Mas eu não entendi muito The Other Worlds. O pessoal falou bem, mas eu não sei se é pra GOT. É, eu também não sei não, viu? Achei meio, não sei. Mas enfim, tem os outros indicados aqui. Melhor direção também tem o Control, Death Stranding, Resident 2 e o Sekiro. Também o Other Winds. Melhor game de ação, o Apex Legends tá concorrendo, mas acho que ele caiu um pouco a hype dele. O Call of Duty Modern Warfare e o Marcos está com a gente, né? Fala, Marcos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Você tá ouvindo ele, Monique? Tô, tô ouvindo. Oi, Marcos. Oi, Monique. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você? Marcos, você está com um jogo aí que você está... O que foi? Produção, falhou? Falha nossa! Hoje a gente tá que tá, né, Gabriel? Eu tô bêbado, você tá pra lá de Bagdad. Tão trocando tudo, mas tá tudo certo. O Marcos tá com uma empreitada muito interessante. O Marcos que é um cara que tá fazendo um documentário fantástico, que é o Loading. E a gente tá tocando uma musiquinha que está tocando aqui, Em Busca dos Tesouros. Conta um pouquinho sobre esse jogo, Marcos. Opa, sim, sim, Em Busca dos Tesouros. Em Busca dos Tesouros é um jogo que ele foi criado com... Cuja inspiração foi o Pitfall do David Crane, né? O Pitfall do Atari. E ele foi criado, à época, por um garoto de 16 anos de idade, o Tadeu Coringa da Silva, né? O Tadeu levou dois anos pra criar esse jogo no... É um jogo que tava parado, né? Isso, esse jogo, na verdade, assim, ele foi lançado em 1986 pela revista Microsistemas. Do grande Renato DeGiovani. Isso, do mestre Renato. Então, na forma de listagem pra você digitar, pra você ter uma ideia, tinha 18 páginas de código em A4, em código em Assemble, pra você digitar no computador. Nossa, coisa bem de micrero, meu. E fita cassete, né? Isso em 1986 pela revista Microsistemas. Mas não teve, assim, uma... A divulgação merecida. Porque é um jogo, dadas as limitações dos Eixos 81, um jogo genial, fabuloso, um feito, assim, incrível de um garoto. Tinha 16 anos na época. Produção, eu passei pra você a notícia do Drops de Jogos. Mostra na tela pro pessoal ver a caixinha do jogo. Mas pode continuar, Marcos. Desculpa. E o... Isso foi feito, então, na época, né? E lançado pela revista Microsistemas. E ficou um tempo esquecido, né? Isso foi resgatado. A história é incrível, né? Não dá muito spoiler aqui, mas... Tanto o jogo quanto o Tadeu, eles foram encontrados bem depois, né? O jogo, ele... Ninguém tinha, ninguém tem mais esse jogo em fita cassete. E o Kelly Murta, um amigo nosso aí, fã dos Eixos 81 aí de Minas Gerais, ele teve a paciência de digitar todas as, sei lá, milhares de linhas de código em assembly. Rodou o jogo, salvou em fita e recuperou o jogo. E o Murilo Queiroz, um outro amigo nosso de BH, encontrou o Tadeu Coringa depois de décadas. Foi uma epopeia pra ele encontrar o Tadeu e poder finalmente conhecer esse menino, que hoje é um homem, né? Que fez esse feito e tanto, né? O jogo, pra você ter uma ideia, ele é muito parecido com o Pitfall. Mas devido às limitações dos Eixos 81, ele é um jogo... Não tem cores, é um jogo simples, não tem som, né? Os gráficos são gráficos, são... Os caracteres são bem espartanos, bem rudimentares. Mesmo assim, o jogo tem 313 pelas feitas à mão, né? O Tadeu não usou, à época, um algoritmo ou equações matemáticas pra gerar as pelas automaticamente. Ele fez uma a uma à mão, as 313 pelas. O jogo tem 15 criaturas diferentes pra você interagir. É incrível, é um feito e tanto. Só isso que eu tenho pra dizer. É, e lembrando que esse feito não é... Primeiro que você tá envolvido diretamente nesse projeto, você tá na Bitnemic Software, que é uma nova soft house, cuja missão é desenvolver, é promover a produção e o lançamento de jogos nacionais para computadores clássicos como o ZX81, o ZX Spectrum, o MSX e o Apple II. Cara, você tá entrando no nicho do nicho do nicho, né? Pois é, rapaz, é... E tem o braço português da empresa também, né? Isso, quando eu era criança, lá nos anos 80, essas soft houses eram comuns, né? Principalmente na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E conversando com um amigo de Portugal, o Felipe Veiga, aliás, um abraço pros meus amigos de Portugal, eles estão ouvindo, estão a ouvir, melhor dizendo... Estão a ouvir? E eu e o Felipe Veiga conversamos, hein? Falei, será que é uma ideia maluca a gente tentar fazer uma soft house, já que tem tanto jogo chamado jogo homebrew no exterior, né? No exterior, isso é bem comum. E aí fomos conversando e tal, no primeiro semestre do ano passado, e entrevistamos o Tadeu para o documentário Loading, aí um lance de maluquice, né? A gente abordou o Tadeu e perguntou o que ele achava de relançar o jogo, agora com toda a poupa e circunstância. Eu posso falar sobre isso daqui a pouco. E aí surgiu, então, a ideia de levar isso adiante, né? Em Portugal e aqui no Brasil, a ideia, então, é isso mesmo. É fomentar a produção nacional de jogos pros micros clássicos, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Existe uma particularidade muito interessante, que o ZX Spectrum, em especial, um computador da Sinclair, né? Que saiu na Inglaterra. Ele teve clones nacionais aqui no Brasil, né? O TK90X, o TK95, e ele teve muita aceitação e foi produzido em Portugal também. Então, tem fãs do Spectrum em Portugal e fãs do Spectrum no Brasil. Isso gerou também aquela nossa revista Spectrum, né? Que é um outro projeto. Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer, na verdade, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, Marcos, pensando um pouco, porque o Renatão é um cara que a gente tá... Opa! Que aconteceu, produção? Mas, tranquilo. O Renatão é um cara que a gente tá chamando frequentemente na rádio, porque eu falei pra ele, cara, você precisa registrar sua história. Ele foi o primeiro desenvolvedor, é um cara que é pioneiro também na divulgação dos próprios jogos. Ele pensava com essa cabeça um pouco editorial. E aí, eu ia perguntar pra você, Marcos, como é que é lançar o Em Busca dos Tesouros? Porque na época da Microsistemas, ou pelo menos o criador original do jogo, ele tava limitado ali numa revista, tava limitado numa mídia física que atingia pessoas de uma maneira muito mais restrita. Agora, a gente tá numa live, que a Monique compartilhou na fanpage dela, que tem meio milhão de pessoas que curtem. É, rapaz. O alcance é outro, né? É, eu sou um grande nostálgico, né? Eu me pego sempre do passado, mas é uma delícia viver no futuro. Vamos falar a verdade. Em que a gente pode reviver as coisas da maneira que elas merecem, né? Poxa, rapaz. E hoje tem... O céu é o limite aqui, né? Como você mesmo tá dizendo. A internet, tudo isso. Pessoas... Eu já recebi mensagens através do Facebook da Bitnami, de gente na Inglaterra, em Portugal, de pessoal interessado. Então, o alcance é muito grande. E me permitam me comentar uma coisa? Essa versão 2019, do Em Busca do Tesouro, como a gente tá chamando, era uma versão que é um pouco diferente. Ela é um jogo, certo? Só que nós adicionamos música, né? Você até tocou aí no início da entrevista. Que era uma coisa que não tinha, com a limitação técnica, né? Não, não tinha. Essa música, ela foi criada pelo Pedro Pimenta, o nosso amigo de Portugal, que também está a ouvir aqui a entrevista. E o jogo agora tem efeitos sonoros também, de pulo, de elevador, de quando você pega o tesouro, ele faz um barulhinho. Então, isso ele foi implementado agora, pra essa versão nova da Bitnami, porém, ela requer alguns upgrades de hardware pra funcionar. Ou uma interface ex-expand, depois a gente vai explicar melhor, quando a gente for divulgar mesmo, quando fizer propaganda, vamos dizer, quando estiver mais próximo do lançamento. Mas se a pessoa tiver esses upgrades, e tiver essas interfaces, o jogo tem música, o jogo tem som, fizemos algumas alterações. Na verdade, quem fez essas alterações foi o Kelly Murta, né? Eu já falei sobre ele agora há pouco. E o mais interessante, que como eu relatei no início da entrevista, a gente vai lançar com toda a ponta e circunstância pra homenagear o Tadeu. Então, nós teremos a versão luxo e a super luxo. A luxo, ela vem numa caixa grande, toda ilustrada, uma caixa mais ou menos do tamanho de uma caixa de DVD. Vem com o livreto ilustrado, com 24 páginas, com descrições dos personagens, curiosidades, dicas, né? E temos a versão super luxo, que vem com alguns mimos surpresas, né? Um deles são cards autografados pelo Tadeu, e tem surpresas aqui que eu não quero revelar ainda, tá? E um detalhe interessante, as fitas, as cassetes, elas estão sendo duplicadas profissionalmente na poliçom lá do Rio de Janeiro. Não estamos poupando esforços pra trazer um produto incrível aí pros fãs, né? É incrível pros fãs, de fato. A gente vai ter essa história contada no loading? Sim, sem dúvida. Sem dúvida que nós entrevistamos o Tadeu, né? Ele contou ostensivamente sobre o Em Busca dos Tesouros, né? Como foi tudo, os jogos que ele fez antes do Em Busca dos Tesouros. E o Murilo participou também da entrevista. O Murilo que foi a pessoa que o redescobriu, vamos chamar assim, né? Foi uma entrevista muito divertida. O Tadeu, além de inteligentíssimo, é muito criativo, muito divertido. É aquela pessoa que dá vontade de levar pra casa, sabe? Cara, é sensacional. Muito bacana. E como é que tá a produção do loading, Marcos? Em que pé tá? Vocês cumpriram as metas do crowdfunding, a coisa realmente... Teve uma mobilização muito interessante da comunidade retro gamer. Como é que tá isso? Em que pé tá isso? Tá você e o Biguete juntos, né? Isso. Eu e o Carlos Biguete, né? A gente, abrindo um parênteses aqui, a gente montou lá na BGS um quarto do menino, que a gente chama, né? Que é um sucesso. A gente fez um quarto... Me imitando o quarto de um adolescente na segunda metade dos anos 80. Até a Monique esteve lá também. Foi muito divertido. E em relação à produção, nós já estamos... Finalmente, nas gravações das entrevistas, já gravamos, sei lá, 90, 95% das pessoas, né? As quais nós propusemos gravar. Falta muito pouca coisa. E aí depois é partir pras próximas fases, né? A ideia é lançar no primeiro semestre do ano que vem, entre abril e maio, mais ou menos. Essa é a projeção que nós temos. Uma curiosidade aqui, a última pessoa que nós entrevistamos foi o seu Maurício Bussabi. Ele criou um jogo pro MSX chamado Avenida Paulista. E nós o entrevistamos na própria Avenida Paulista com o Masp ao fundo. Foi muito divertido. Praticamente, você resgatou ali uma cena dessa história e colocou o cara, o próprio criador do jogo. A produtora vai ter outros títulos? O que vocês estão pensando na Bitnemic Software? Sim, sim. A gente tem... Estamos já com um jogo novo, né? Pro ZX Spectre, chamado Hello Witch. Que é uma mistura de Halloween com Witch, se juntar as duas palavras. É um jogo de terror. É uma espécie de um advento de texto, né? Assim, com gráfico, mas ele é animado. Ele tem uma interface um pouco diferente. É surpresa, né? E esse é um jogo inédito. Temos mais um outro jogo inédito de ação, que eu não vou revelar ainda o que é. Esses dois jogos são pro ZX Spectre. E no ano que vem, pro primeiro semestre, temos alguns relançamentos em vista ao estilo do Em Busca dos Tesouros, com um pacote luxo, com tudo que tem direito. Mas é surpresa também. Não vou revelar agora. Hum... É, tem que manter alguns segredos. Tem um comentário aqui que chegou no nosso Face. João Gabriel Riqueto mandou pra gente... Nossa, programar em Assembly é chato. O pessoal tinha que memorizar os códigos de cabeça, né, Garrett? É, então, não era uma linguagem basic, que era uma linguagem amigável, né? O Assembly, você, vamos dizer assim, você conversava diretamente com a máquina. É o tal do... Tem uma história do Pitfall, né? Do David Crane ditando códigos, né? É, tem uma história curiosa, na verdade, que eu escutei ele falar numa palestra. Se não me engano, acho que foi numa palestra. Eu não tô me lembrado, foi num documentário. Ele estava com a Carol Shaw, né, na atividade. A Carol Shaw é quem criou o River Raid, o programador que criou um dos melhores jogos do Atari. Só isso, né? E aí, a Carol Shaw falou assim, David, você lembra qual que é o código pra fazer o perolinho? Quando o avião passa no tanque de gasolina, eu queria fazer um efeito assim parecido. Você sabe, o David Crane do outro lado da sala é o seguinte, é o código tal, XC7, não sei o quê, tracinho. Olha o nível que os caras eram. O cara pensava em Assembly, em código de máquina. Ele conseguia decodificar a própria máquina, né? É, ele já sabia o que ele precisava usar de código pra gerar aquele som que a programadora do lado dele perguntou, como se fosse uma coisa trivial. É, David, de que hora são, por favor? Como se fosse isso, sabe? Quer fazer pergunta, Monique? Então, eu ia perguntar uma coisa, porque o Marcos, ele também foi responsável por documentários, né? Além do loading, ele lançou aquele documentário também quando os videogames chegaram no Brasil. E eu queria saber como é que é trabalhar com a comunidade retro-gamer nessa questão de criação de conteúdo, de documentário. Tem um público grande, assim, que apoia? Vocês têm plano de mandar pra fora também esses documentários? Como é que tá? Ah, sim, o pessoal, quem é apaixonado, assim, apoia, né? Quer participar, às vezes, dá palpite, né? O 1983, né? O ano dos videogames do Brasil, foi o primeiro documentário que eu fiz com Arthur Palma, da 04 Mídia, e, puxa, teve uma repercussão incrível, né? Basta olhar os comentários lá no YouTube, no canal da 04 Mídia, a gente fica muito satisfeito, né? De ter acertado, assim, logo de cara. Nunca tinha feito um documentário. Eu fiz um filme B, em Super 8, chamado O Local Sorenígena, de terror, meio além da imaginação, eu tinha feito isso. Um documentário desse porte, não, eu... De repente, você descobriu um filão aí, né, Marcos? Pois é, rapaz, e é tão legal, né? É tão divertido, na verdade, você contar a história daquelas pessoas, né? A gente vê, assim, nem todo mundo, tem gente que é meio durão, assim, às vezes, não gosta tanto de falar sobre o passado, mas tem gente que você vê o brilho no olho, só não chora porque não quer passar vergonha, né? Agora, em relação ao loading, que ela perguntou, a Monique, diferentemente do 1983, o loading é um projeto comercial, né? Então, a gente pensa, assim, em, de repente, colocar em emissoras, em passar em cinema, não sei. Aí, eu e o Carlos Biguete ainda vamos pensar direitinho o que a gente vai fazer, né? O 83, não, o 83, desde o início da instituição, foi um projeto não comercial, sem fins lucrativos, tanto que logo, logo, o Arthur pôs já no canal dele, gratuito, pra todo mundo assistir. Mas, sim, a comunidade apoia, né? Essa parte de microinformática, né, de jogos de microcomputadores antigos, é o nicho do nicho do nicho, né? Mas, assim, as pessoas são muito apaixonadas, fazem encontros, todo ano tem, a comunidade se apoia, né? O pessoal é fanático, né? Esse pessoal de microinformática, né? É, e pensando, assim, no macro, inclusive, queria até agradecer você, Marcos, você é um dos apoiadores da gente lá no Drops. É, com muito prazer. É, e a gente vê, eu enxergo, pelo menos, assim, toda vez que você conversa com a gente durante a semana, você pauta e traz coisas muito bacanas pra gente, inclusive, influenciar os veículos concorrentes e fazer o pessoal olhar com mais carinho as produções nacionais, é, a gente precisa registrar isso tudo, né, cara? Senão, se perde. Não perdemos o Rudiger Hauer esse ano, então. Ele falava que a gente, no final, vai ser lágrimas na chuva, bicho. Não precisa ir longe. Eu tenho um exemplo aqui prático e palpável. Lá no quarto do menino, na BGS, eu e o Biget conversamos com várias pessoas, eu estou com 46 anos, mas tinha gente na casa, assim, de entre 25 e 35, as pessoas não faziam ideia, não faziam ideia de que se usou, em dado momento, fita cassete pra carregar jogo em computador. Eles não entendiam. Enquanto eu não falei assim, olha, enquanto eu não usei a palavra download, você faz um download da fita cassete pro computador. Ah! É isso. Aí ele entendeu. Porque era uma coisa tão, sei lá, mais drúxula pra cabeça do pessoal mais novo, que eles não entendiam como que uma fita cassete se transformava, entre aspas, num joguinho, né? Olha que coisa curiosa. E, vai, vamos dizer, pessoa de 10, 10, 12 anos mais nova do que eu. Então, é o que você falou. Se não registrar, mais uma, duas gerações, acabou. Ninguém lembra mais nada. E, assim, lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, principalmente, tem muitas produções, muita revista, filme, canal que fala sobre isso. Aqui no Brasil tem essa carência. Então, a gente quis, com o Loading, tentar registrar bastante esse pessoal que criou conteúdo nacional, né? Que programou jogos, ou que, de repente, trabalhou em soft house, pra ter a nossa realidade. Lá fora já tá cheio de histórias, né? E as nossas histórias. A gente tem que registrar isso sim, rapaz. Temos que registrar tudo isso. Garrett, obrigado pela conversa de hoje. A gente tá chegando. A gente sempre agradece você. Passa teus contatos, por favor. Eu queria falar do lançamento, rapidamente, dos Tesouros. Quem puderia, tá? Dia 14 de dezembro, das 10h às 18h, na Playtoy Brinquedos, a gente vai ter o lançamento oficial do Em Busca dos Tesouros, com a presença do Tadeu Coringa. Vejam só, ele vem, ele estará com a gente. A gente vai ter venda do jogo, vai ter campeonato, com premiações. E eu vou passar aqui dois endereços pertinentes pra vocês anotarem. O Facebook da Bitinamic Software, facebook.com, né? Barra Bitinamic Software, tudo junto. Tudo junto. É. Bitinamic é quase que a mistura de bit e dynamic, né? Bitinamic, tudo junto. E o site é www.bitinamic.pt, que é lá em Portugal. Como é que vocês estão fazendo essa operação? É tipo 50-50 ou o cara em Portugal tem... Ele lida com a maior parte? Não, em realidade, assim, o Em Busca dos Tesouros, a gente tá fazendo todo o piloto, vamos chamar assim, pra gente ver todos os processos como estão ocorrendo. É gráfica, né? É fita, cassete, é um monte de detalhes. Então, a gente tá concentrando nisso aqui, mas sempre com o envolvimento do pessoal de Portugal, com a aprovação deles também, tudo com a aprovação do Tadeu Coringa, né? Mas, assim, os próximos lançamentos, o Em Busca dos Tesouros também vai ser lançado em Portugal, não na mesma data, mas vai. Mas aí, pros próximos, a gente já tem como fazer uma coisa mais simultânea, porque, assim, lá em Portugal, por exemplo, existe também uma empresa que duplica a fita cassete como a Polisson. Obviamente, lá também tem gráficas, né? Lá eles chamam de tipografia, não chamam de gráfica. Então, tudo que aqui tem lá, né? Só pra esse lançamento que a gente tá usando aqui o Brasil como piloto, vamos chamar assim, mesmo porque aqui o ZX-81, ele, em princípio, teve um pouco mais de fama, de sucesso que lá. Lá em Portugal foi mais o Spectrum. Aqui a gente teve, né, alguns clones nacionais, a gente teve o TK-83, o TK-82C, o TK-85, o CP-200. Eles eram mais acessíveis na época, eram um pouco mais baratos. Não que fosse barato, mas era um pouco mais barato. Então, estão usando o Brasil aqui como um teste, vamos chamar assim. Mas eu tenho confiança de que vai ter uma boa aceitação. O negócio do produto tá ficando lindo, né? O pessoal vê, o pessoal vai babar, né? É que tem umas surpresas que eu não quero revelar aqui ainda, mas... Não quer dar spoiler, né? Mas mostrou pra gente aqui, com exclusividade, a música desse jogo. Daqui a pouquinho vai estar lá no Drops de Jogos pra vocês ouvirem também com essa entrevista. É um grande trabalho do meu amigo Pedro Pimenta, que tá escutando. Rapaz, é muito, muito talentoso. Novinho, cria músicas pra computador antigo, pra Spectre, pra... Sei lá, pra MSX, pra qualquer outro computador que use aquele chip AY, o PSG. O menino lá é fera, viu? Muito bacana. Marcos, um abração pra você. Queremos você mais vezes aqui na rádio, tá? Falou, gente. Obrigado. Estou às ordens aqui. Um abração pra você, pra Monique, pra todo mundo. Falou, gente. Um ótimo feriado amanhã aí pra quem mora em cidade, amanhã é dia da Consciência Negra, né? Que comemora o feriado. Bom feriado pra todos aí. Bom feriado, Marcos. Um abraço. Falou, abração. Monique, tá com a gente? Tô aqui. Então vamos fazer mais uma vírgula sonora aqui e encerrar esse programa crocante, esse programa gostoso. Vamos lá. Ai, ai, Monique. E aí? Conversar com o Marcos é sempre uma aula de retrogaming, né? Principalmente porque eu não manjo nada. Eu manjo de Apple 2 e o MSX. As outras máquinas, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas eu nasci em 89, né? Eu sou novinho. Ai, nossa, como ele é criancinha. Uma criança, né? O André Luna Leão mandou aqui pra gente. Fantástico. Grande abraço de Portugal. Marcos, olha aí o André diretamente de Portugal. Lucas Bueno, como a Monique, eu também estou torcendo pelo Resident Evil 2. Olha aí, Monique, você não tá sozinha na torcida do GOT, não. Gente, vamos votar lá pro Resident Evil 2, pelo amor de Deus. Porque, gente, eu sei que a parte de história, né? Que nem eu fiz críticas à parte de história. Mas ele não tá sendo comparado. A votação não é entre ele e o clássico, pelo amor de Deus. É ele com outros jogos que não tem nada a ver com Resident Evil. E ele merece. A parte técnica do Resident Evil 2 remake merece. Então, vamos votar. E sobre o retro gaming, tá tendo... Eu descobri que tem um encontro aqui em Curitiba. O To Join. Olha! Ele tá tendo todo fim de mês. Que bacana! Isso é uma coisa que eu fico realmente... Eu fico feliz, assim, de acompanhar esse tipo de coisa. O Brasil tem uma comunidade retro gaming muito forte. Sim, e muito boa. Uma galera muito engajada. Assim, sabe? Uma galera que se ajuda. É muito bonito, sabe? É bem legal ver isso. O pessoal se ajuda. O pessoal influencia. Porque, como a gente tem o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, muitos jogos brasileiros têm uma estética puxada um pouco pro retro, o que é super bacana, super válido. Então, realmente, tem muita coisa bacana sendo produzida. Gente, tá rolando. Além dos... A gente vai ter... Estamos nos aproximando do finalzinho do programa, mas a gente tem uma notícia que o meu sócio, o Caltoque, postou lá no Drops. Festival Pixel Show realizará palestras sobre a importância das mulheres nos games. Então, a gente vai ter com a professora Érica Caramelo, mesmo enfrentando preconceitos e ambientes eventualmente inóspitos, a presença de mulheres é cada vez maior no setor de tecnologia e também na produção de jogos, como mostra o segundo senso da indústria para jogos digitais realizado em maio de 2018. Um painel com profissionais pesquisadoras na área de games abordará o tema no Pixel Show. Entre os presentes estará a professora universitária Érica Caramelo no dia 30 de novembro às 11h50. Infelizmente, como em toda a área onde as mulheres são minorias, principalmente na área de trabalho, abusos acontecem na indústria de games, mas graças às redes sociais e ao poder de mobilização, esses assuntos estão vindo a público, explicou a Érica num bate-papo com o Drops. Para profissional, algumas ações afirmativas vêm se consolidando, seja de forma coletiva, exemplo da maratona de jogos Women, Game e Jam, ou mesmo as individuais, considerando a presença mais efetiva de mulheres na sala de aula e nos postos de trabalho ligados a elas. Durante a minha palestra no Pixel Show, espero apontar justamente os lugares de representatividade das mulheres, ou seja, apresentar quem são e onde estão as mulheres na indústria de games brasileiras, quem são as jogadoras no mercado, que na verdade já são maioria, e outros detalhes dessa tria de básica que ela abordará a Érica, que é acadêmica. Tem outras notícias que a gente tem para dar no Drops, o Pixel Show acontece entre os dias 29 e 30 de novembro no Centro Pro Magno, na Avenida Professora Ida Kolbe, no Jardim das Laranjeiras, na Zona Norte de São Paulo. ingressos podem ser adquiridos no site do evento. Quanto tempo falta, produção? Dez minutinhos ainda? Tá bom, então faz mais uma vírgula sonora, vamos lá. Também temos algumas outras notícias que rondaram, a gente teve o Firmeza Fest, que foi um festival de jogos independentes, aconteceu no último final de semana, financiado aí praticamente pela galera da Joy Mesher e do Roguesnail, ou seja, são desenvolvedores independentes fazendo palestras e encontros com os próprios índies. Então, foi um evento importante que aconteceu no último final de semana e a gente tem que falar um pouquinho a respeito dele, além dos próprios jogos brasileiros que estão sendo apresentados nesses dias. Tem uma notinha lá no Drops, eu convido para vocês acessarem em www.dropsjogs.com.br. Firmeza Fest traz games nacionais para jogar e desenvolvedores índices para conversar com o público. Os desenvolvedores independentes de jogos digitais nacionais vêm diversificando suas iniciativas na tentativa de fazer os seus games se tornarem mais conhecidos do público brasileiro, diz o CalTóquio. Foi o caso dos eventos como o Glitch Mundo realizado em 2018 e o Firmeza Fest que aconteceu neste mês. Ele se apresenta como um evento de games focado na criatividade dos desenvolvedores e seus projetos de jogos digitais com um forte objetivo de oferecer interação entre esses profissionais e os jogadores brasileiros. Os interessados conferiram lá palestras com desenvolvedores de sucesso como a Thaís Weiler do estúdio Joy Mesher que apresentou o tema Ensinando Tudo o que se sabe Game Design e Raquel Fukuda produtora dos Board Games Come On e curadora do File Festival que falou bastante sobre a intersecção entre games e animação. Foi um festival importante a gente retuitou também alguns conteúdos bacanas que eles fizeram eles levaram também a Flávia Gazi a Letícia Wechsel a Flávia Gazi que no caso é pesquisadora doutora em comunicação e semiótica. No Hyper Talks o pessoal também trouxe o Marcelo Spiesi Rambolt desenvolvedor do Guilp Studio a Gabriela Tobias da Schoolfish Studio e um grande número de designers e pessoas ligadas ao universo do desenvolvimento de games para mais informações lá no dropsdjogos.com.br vou pedir para a produção fazer mais uma vírgula sonora vamos lá vamos lá Monique tá aí? Tô aqui nossa Pedro bebe uma água pelo amor de Deus caramba parece um rádio não, pera é parece 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 assim um pouquinho um pouquinho de rádio rádio a gente fala correndo mesmo na verdade a minha vida ela é uma corrida e eu felizmente estou fazendo exercícios físicos agora então eu tô com a qualidade de vida um pouquinho melhor ai a minha está péssima gente façam exercícios não fiquem só jogando videogame façam exercícios também eu tinha que fazer isso tô começando a ficar entrar naquele timinho ainda levanto esse pezinho leve da academia mas estamos estamos no esforço diário né? com certeza tem que ser assim né? tem que começar de algum lugar a gente tem que se esforçar também para melhorar corpo e mente também os videogames são um exercício mental são ginástica mental enquanto que a gente precisa dos exercícios físicos também e claro para não ficar aquela tendinite eu não sei você mas eu sofro muito de tendinite eu descobri que eu sou um frango nos braços mas as pernocas estão muito bem exercitadas uma coisa que é muito boa de fazer exercício físico gente não tem nada a ver com a pauta mas eu vou falar aqui eu tava muito estressado trancado dentro de casa se você estiver estressado se você estiver muito tenso com o trabalho procura uma academia com preço em conta e desconta lá você vai voltar muito mais calvo ou compra um saco de porrada também 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 ajuda Gabriel Pazotto faz artes marciais Gabriel? já fez? puxa ferro? faz bem também né? muito bom pessoal aqui tá só nas recomendações boas tem mais um jogo brasileiro que também tá no cenário também vou falar essa notícia que é importante o game brasileiro Sleeping Dragon está em versão alpha e encanta pelas artes low poly mais uma notícia aqui do meu sócio o Caltoque o desenvolvedor independente brasileiro Hugo Damião vem produzindo há algum tempo um projeto chamado Sleep Dragon que é um game que se encontra na versão alpha nesse jogo o protagonista explora mapas com temas diversos com um ambiente desértico e uma fase de terror entre outras ele precisa encontrar o caminho para seis tótens além de coletar moedas e abrir portas secretas o game tá sendo produzido no formato Adventure 3D e Puzzle com desafios de habilidade e lógica o que encanta na produção no entanto são as artes low poly com colorido e contrastes marcados com uma trilha sonora que busca sintetizar as ideias de cada fase no jogo as atualizações do game podem ser acompanhadas numa página de Facebook chamada Sleeping Dragon Adventure Puzzle Game e o projeto original pode ser abaixado na plataforma It.io produção eu vou pedir pra vocês eu vou pegar aqui o link pra você mostrar o trailer pra galera ver pode ser? pegar aqui rapidinho mas é legal a gente falar um pouquinho das produções brasileiras porque o pessoal tem um grande espaço aqui no nosso programa e além de entrevistar eles a gente quer também mostrar o que a galera tá fazendo além de falar de história de games falar todos esses assuntos que são sem dúvida nenhuma importantes mas eu vou pegar aqui e mostrar pra você produção pra você pegar aqui eu achei que eu tava com o link engatilhado que eu olhei no computador aqui é muita tela gente às vezes eu fico um pouco confuso mas a gente vai lá e manda pra produção o link pra você ver pegou aí produção? são artes low poly aqui eu tô até vendo o vídeo lembra um pouquinho Journey jogos indies que vocês gostam muito inclusive a gente tá com uma análise até de Death Stranding comparando um pouco com Journey e jogos de navegação mas é bem bonitinho esse Sleeping Dragon mesmo tá com ele aberto aí? faz outro lembra também teve um outro jogo independente que saiu há um tempo atrás eu até vou atrás do nome dele como é que é o nome? peraí lembra um jogo que se chama Journey é maravilhoso mesmo né? Journey é lindo é fantástico o que você falou produção? que lembra um jogo que se chama Rhyme Rhyme exatamente eu pensei em slime eu pensei no véio o Rhyme eu termino eu terminei é muito bom é bom zerar ele? é bom ele não explica muita coisa tem que ficar se virando pra entender inclusive as mudanças de clima e tal mas ele é bem colorido e esse jogo tem essa pegada mesmo ele é todo é aqueles jogos que você não precisa ficar como as grandes franquias a gente tava falando agora há pouco do Resident Evil tava falando de outras grandes franquias esses jogos não precisa explicar muito né Pazotto vai lá e joga e do ponto A ao ponto B passando pelos quebra-cabeça e desvendando que é o que a gente gosta mesmo não precisa de muito você gosta? adoro você gosta Monique? depende do jogo eu prefiro jogos que tem uma história eu tenho essa coisa com história eu preciso de uma história mas pô nem tudo também tem que ter história às vezes você só quer jogar não quer ficar pensando Dark Souls por exemplo ele é um jogo que tem muita história mas a história você tem que prestar muita atenção pra entender né é só que não não te atrapalha do gameplay por exemplo sabe ele não fica enchendo teu saco pra você entender história sabe então eu acho bem legal ele une o melhor dos dois mundos por isso que eu gosto de Dark Souls tem uma sensação que eu defino muito boa na vida que é a seguinte a sensação de você descobrir alguma coisa nova na Netflix você concorda comigo produção você tá ali sentado vou descrever pra vocês você já viu as séries que você queria ver na Netflix aí você tá meio zapeando assim como se fosse na televisão procurando canal e aí você acha aquele documentário que você não tava esperando e que é legal pra caramba que é fantástico e que ninguém resenhou não tava no site de notícia não tava coisa nenhuma esses jogos assim que não tem tanta história pra mim são tipo esse negócio que você achou na Netflix e não tava esperando quando você vê você é surpreendido surpreendido passou horas ali perdeu horas a fio naquele joguinho que você nem sabia pra que que servia e eu acho que os videogames eles tem que ter esse papel também não é uma coisa principalmente o pessoal que compra em Steam Sale essas coisas ah eu compro zilhões de jogos sempre tem uma surpresinha ali que você não prestou atenção sim alguma coisa que você vale ali e tem uma hora que você não é isso que a Monique falou tipo assim jogo com história é isso é cativante é legal não sei o que só que tem uma hora mano que você quer apertar um botão e relaxar então meio que você pega um joguinho casual assim tipo eu saindo do estúdio nesse momento não quero pensar meus amigos por isso que eu vou pra academia vai treinar agora tem mostrão não vou fazer mais live depois daqui vou descansar um pouco daqui a pouco o zambar não vai chegar com café vai chegar com whey whey projeto Pedro Verão não pode ser projeto Verão tem que ser projeto Vida Vida você não tem que pensar no próximo Verão você tem que pensar na sua vida tem que pensar e não ter infarto importante estamos chegando no final do programa Gabriel sim quantos minutos faltam dois dois então é o seguinte Monique foi um prazer inenarrável ter você conosco vai fazer mais live agora à noite não cara olha agora à noite eu tenho só que terminar algumas coisas para o site por causa da notícia do GOT amanhã sai vídeo novo no canal então tem que terminar algumas coisinhas organizar algumas coisas e live só amanhã às três da tarde então é isso aí cara trabalhamos muito fizemos muitas coisas quero agradecer aqui a quem nos acompanhou Wellington Franklin Marquezão Lucas Bueno a Monique Alves que comentou aqui com a galera João Gabriel Riqueto André Luna Leão ao Marcos Garrett que fez as colocações dele sempre muito bacanas obrigado a todo mundo que viu a gente lá no Drops de Jogos no Resident Evil Database em todos os sites parceiros valeu Monique valeu Pedro até semana que vem valeu Pazoto desculpa puxar você para o programa imagina tamo junto beleza vocês estão ouvindo qual mundo você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem até semana que vem valeu